E aí galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo e hoje galera nós estamos aqui para mais um vídeo de minigame para o canal, meus queridos. Com o farol tá trazendo muito murder aí, só que agora com o farol resolveu mudar, tá ligado? Vamos fazer o seguinte galera, basicamente estamos aqui no apocalipse zumbi e temos que fechar todas as passagens para que esses zumbis não passem, tá? A gente consegue evoluir aqui algumas coisas e tal, que nem ali ó, aí ó, vou atirar nesse zumbi aqui ó, ó, o que tem que fazer? Tá bem no coquinho do zumbi que dá mais coisa. Olha, eu tô com o Static, tô com o Alexei, também tô com o Zayden, pra eles me ajudaria a sobreviver esse apocalipse zumbi aqui, tá ligado? Lembrando Zadeng, tem que fechar aqui o negócio, tá? Não pode esquecer. Meu Deus, talvez você tenha chamado as pessoas erradas pra te ajudar. É porque você é ruim no PVP, porque aqui não precisa de PVP, entendeu? Aqui não precisa. Deixa eu baixar o som do jogo, que tá meio assim, né? Já toma, né? Eita, tem zumbi ali ó, no coquinho, no coquinho como diz o Alexei... E aí, eu fiquei mais pensando o Zayden aí apavorado quando tiver chegando muito. Olha, 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 olha. Vai, o Zayden e o bichinho apavora, gente, pra quem não sabe, o Zayden ele fala mais rápido que uma bala, entendeu? Então, tipo... Ó, aqui dá pra cada um pegar uma porta, não é? E é. Ah, perfeito, mano. Perfeito. Então, vou ficar nessa daqui. Estádio fica nessa. Fica aí, gente. Ó, já estamos no round 3, mano. Eu não sei até que round vai o negócio aqui. Round? Round. Vai até o round 30. Ok. O que a gente podia fazer? Abrir essa porta aqui, ó. Porque aqui a gente vai direto na armadura. Saquei. Saquei. Mas, tipo assim, quanta gente precisa pra mim? Porque eu tô ali com 325 pontos. Beleza. Então, quem tiver já abre aí, beleza? Quem juntar primeiro aí... Vai lá, Alexei. 750, se eu não me engano. O Alexei... Não, peraí. Quem tá com mais ponta eu usei nem estática, ó. Joga pra mim aí. É porque aqui parece que não vem muito zumbi, velho. Não tem nem como. Aqui também não. Aqui é round 3, né? Daqui uns 10 rounds você vai ver. Nossa, vai ficar louco. Gente, parece fácil, mas o negócio não é fácil. Porque, tipo assim, agora a gente acabou de por round 4. Mano, quando chegar no 10, o negócio já vai estar louco. O negócio já vai estar... Ô, binga. Oi. De 10 em 10, começa a aparecer bota. Eita, olha o cachorrão. Meu Deus. Ih, olha o cu aqui, cachorrão. Ai. Deu o cachorrão. Matei ali. Mano, que que é isso, velho? Vai, agora começou a ficar tenebroso, mano. Agora começou a ficar tenebroso, mano. Agora começou a ficar tenebroso, mano. Agora começou a ficar tenebroso. Quem que é Zeydin? Eu falei. Vai. Vai. Vamos ver eles a falar assim. Mas falou certo dessa vez. Falou certo. Tá. Alexei, abre lá que você já tem 700, vagabundo. Eu não tenho, não. Tem sim, eu tô vendo aqui, pilantra. É mentira. Olha que magabundo. Alexei, anda logo. Tá bom. Nossa, Alexei. É pano duro. Compre aqui o rifle. É 500 a 1. Cadê? Cadê onde dá pra comprar o rifle? Aí, ó. Alexei, abriu a primeira porta que tem aqui, meus queridos. Vamos lá. Tem que comprar o rifle aqui. 500. Meu Deus do céu, eu vou gastar tudo, velho. Não era pra eu gastar. É caro, mas é muito bom. Economia por agora, usa depois. Agora é fácil usar só a pistolinha. Eita, eu não comprei o rifle, não. Eu comprei o melhor aqui. Rifle. Ah, eu peguei tipo de pedra, tá ligado? Meu Deus do céu. Mas esse é o rifle. Eita, quem foi que deixou os zumbis escapar em tudo? Todo mundo foi comprar o rifle. É, largou tudo. Olha, olha, o cachorro. Olha o cachorro. Ai, meu Deus, zumbizinho. Foi, foi, foi. Mano, fecha aqui. Sem combinar, não deixar o Zeri da... Quando estiver com perigo, ele falar pra gente e avisar. A gente tem que... Ele não vai entender, não. Tem que falar em códigos, tá ligado? Deixa eu ver se tem mais por aqui. Deixa eu ver. Se tiver com perigo, você fala FH. Por quê? FH. A gente entende. Como assim FH? Oh, round 6, meu Deus do céu. Vem na frente. Meu Deus do céu. Tem que abrir essa aqui, ó. Tem que abrir esse apartamento aqui. Vamos lá. Oh, armadura, 50 gold. Não, não compre não, compre não. Não, não compre essa não. Por que não? Pra comprar diário na frente, que é 700. Nossa, os meninos já estão manjando já do negócio. Já estão manjando. Tá ligado, né? Insta kill, o que é isso? É, é só um it. Insta kill. Insta kill. Aqui, ó. Insta não, insta. Meu Deus, insta pra meia de Instagram, entendeu? Insta, insta. Eita peste, tem bicho aqui. Ferrou. Ajuda-se. 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 Mira na jaca. Mira no coco. Mira no coquinho. Mira no coco, como diz o Alexei. Tá, e agora? Cadê você, Alexei? Pronto? Onde você foi, meu querido? Tô aqui em cima aqui, bobo. Aqui, ó. Tá, vou subir. Tem zumbi vindo ali, ó. Tem zumbi vindo ali. Meu querido, é literalmente um apocalipse zumbi, tá ligado? Meu Deus do céu. Tem muito bicho. Os bichos spawnam do nada. Aparece do nada. Ó, vou ficar aqui, segurando essa porta que tem aqui. Qualquer coisa, sem algum vim. A gente vai pegar... Qual é a próxima porta, Alexei? A próxima porta é 750 de ouro. Essa aqui, ó. A gente vai direto lá pro bicho. Vou abrir, vou abrir. Calma. Não, mas pera. Ah, o static tem. Vem aqui. Daqui a pouco chega no 10. Tem isso aqui. Comprei. Comprei. Sniper. Sniper 700. Caraca, muita coisa. Não, não gasta não. Gasta não, Cole. Depois. Cadê o Alexei? Aonde que tem o... Aí no último, aí no último. Aí no fodeu. Cole, sabe o que é interessante isso aqui? Tem uns negócios que é tipo umas habilidades. As perks. Não, não tô. Eu não manjo. Eu não tô manjando, não. Olha aqui, ó. Armadura 700, armadura de ferro. Essa aí, essa aí. Olha pra mim. Oi. Olha o que tem. Tem armadura. Ele comprou a outra. Vai, juntei. Deixa eu ver quantos eu tenho. Eu tenho 600. Eu preciso de quanto? Sai, pilantra. 700 quebrado, eu acho. Olha o Zander papando. Olha o Zander papando. Tudo da skill. Eita. Olha. Eu errei 10. Eu errei 10, mas tudo bem. Aqui, ó. 730. Vamos lá. Deixa eu pegar agora a minha armadura, mano. Pra ver se eu fico um pouquinho mais forte. Porque tá bem terebroso aqui. Tá bem terebroso. Eita, tem bicho aqui. Eita, 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 eita. Tem mais dois vivos, gente. Aí, já matei o que tava aqui. Aqui, ó. Foi. Eita, já tamo no 8. Já tamo no 8, meus queridos. Meu Deus do céu. O que que é isso? Cadê? Cadê vocês? O Cole, a próxima porta que a gente tem que comprar é a que leva lá pra cima. Porque lá em cima a gente vai ativar a energia pra comprar as perks. Tá, agora... 1.000 de gold. 1.000 de gold. Meu Deus do céu. Tá, faz o seguinte. Zadden, você, meu querido. Você será o próximo a comprar, tá bom? Junta 1.000 aí e aí você abre a porta ali. Olha aí que você já comprou. Entendido. Então vamos lá. Meu Deus do céu. O que que falta aqui? Morreu. Ai, você caiu, você caiu. Ajuda ele. Ajuda ele. Ajuda o Static aí. Calma aí, calma. Calma aí. Não, calma aí. Não para, gente. Tô muito perto não. Ai. Ai, meu irmão. Obrigado. Calma, eu tô... Meu Deus, eu terei bruxo esse negócio aqui. É muito. É muito. É muito. É muito. Vai, vem. Cadê? Cadê? Usa o hip. Eu já sou o hip. Leva o Zayden, leva o Zayden. Leva o Zayden, FH, FH. Cadê a porta, Alexei? Ajuda aí. Tá lá em cima. É meu. Aqui ó, Zayden. Aqui ó. Fiquei preso. Nossa, quase ruim. Bora, 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 bora. É essa aí, meu. Vai. Agora eu não sei falar inglês. Aí galera, tamo lá em cima, meus queridos. Ó, isso aqui é pra comprar. Power Street. Que que é isso? Power Street. Que que é isso? Power Street. Round 9. Meu Deus do céu. É energia. É energia, Cole. Tá, bora, bora, bora. Mano, vai aparecer zumbi. De tudo. De tudo que eu até canto. Ou de vocês imaginarem, vai aparecer zumbi agora. Fica atento, tá? Uhum. Ô Cole, depois disso aqui ó. A gente pode comprar um negócio que regenera a nossa vida. Que dá mais coração. É esse aqui ó. A gente tem que abrir essa porta. Uh, isso aqui ó. Vamos farmar. Perfeito. Agora é o momento. Tem que esperar. Tem que vir essas coisas, Alexei. Pode aparecer um monte, mano. Aí é bom. Uhum. Mas já matou de uma vez. É. Eita, eita, eita. Ih, eu acho que lagou. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Esses cachorros é chatão, mano. Esses cachorros é chatão. Oi. Próxima fase eu posso, tá? É verdade. Ele é muito forte? Não, ele é cocô. Mas é o primeiro boss. É o primeiro boss, né? Então, por que que tá preocupado, Alexei? Porque se ele é cocô assim... Ai! Ah, eu só avisei, pô. Ô Cole, aí quem ele focar fica correndo. Ah, é. E os outros cinco batendo. É porque ele foca um só, né? Beleza, beleza. Olha aí que você já tá manjando dos paranauê aí, ó. Estático, e aí atrás de você? Meu Deus do céu. Estático não tá vendo. Estático não tá vendo. Vamos lá. Tu último tá morto, tá agora. Eita, é agora. É agora. Vem todo mundo aqui para cima. Corre, corre, corre. Todo mundo aqui para cima. Aqui tem mais espaço pra gente correr. Ó, lembrando. Quem o boss focar, fica girando, mano. Porque aí vocês ficando girando, tipo, vai ficar mais fácil. É bom você defender a gente com a sua sobrancelha. Vai lá. Faz escudo a eco. Vai lá. Boa. Vai lá, meu querido. Cala a boca, né, Alexei? Cala a boca, né? Vai. Mata esse bicho aí. Ativei energia, gente. Boa. Ai, foi mil não, vai embora. Nossa. Boa. Eita, tem outra aqui. Não apareceu ainda não. É, Alexei. Mudou o boss? Não, ele aparece no final. Ah, no final do hold, né? Eu acho que quando tiver uns 10, ele aparece. Beleza. Tranquilo. Falta quantos aqui? É... Ah, ali, ó. O tempo ali. Aquilo ali. Ah, o Cole. O Cole. Faleci pra você ficar esperto. Cole. Olha aí. Tá vendo o XP? O que é que tem o XP? O que é que tem o XP? Essas balas. Essas balas. Essas balas, exatamente. Eita. Olha ele aqui. Sai daí, Zade. É o boss. É o boss. Vai, vai, vai. Foca ele, Cole. Vai, 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 vai. Vários tiros. Vários tiros na jaca. Poxa. Conseguimos, mano. Foi facinho, foi facinho. Curti, curti, curti. Não, não. Esse é o primeiro, né? Ele quase matou. Boa. Beleza. Round. Vai ser o primeiro. Cadê? Tem que subir, gente. Meu Deus, eu tô perdido. Aqui, Cole. Cole. Ah, não. Acho que é o Static. Depois você compra esse daqui. É, vou cobrar esse aqui, ó. Gente, eu tô ferrado. Eu me perdi aqui. Sobe, Cole. Cadê? Vou te dar um GPS, Cole. Calma, relaxa. Eita! Os bichos agora estão dando mais dano. É, Fih. Cadê você? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda aqui, ó. Eu vou morrer, eu vou morrer. Olha, meu irmão. Onde ele tá, véi? Eu tô perdido. Eu tô agora aqui pra trás, Cole. Eu tô aqui com a tua. Não, eu caí. Eita, bichinho. Ah, esse aqui ajuda é ele. Calma, eu vou descer, eu vou descer. Ah, eu morro também. Socorro, vai! Ah, você tá brincando, gente. Olha, eu subi sem descer. Morreu todo mundo? Ah, Cole. Fica aí, Cole. Separa um pouquinho, se eu morrer, você me salva. Fiquei encurralado, gente. Exatamente. Vou ajudar os moleques. Fica aí, Cole. Vamos todo mundo junto, é melhor Alex aí. Ah, meu Deus. Eu primeiro, eu primeiro. Cole, se eles matarem um, eles matam tudo junto. Agora se tiver separado, não tem chance de viver ainda. Eu morri, gente. Calma. Não tem como. Adeus, Cole. É só ficar de chifre? Aí eu reapareço. Sim, ele volta. Só que Cole, se ele tiver um perk, quando eu reviver, ele perde tudo. É, eu perco tudo. O perk é tipo os poderes, Cole. Sim. Eu tinha uma habilidade. Nossa, velho. Então a gente tá ferrado aqui, mano. Vamos matar todos esses zumbis então, Alexei. É os dois que faltam. Aí eu voltei, eu voltei. Aí eu voltei, eu voltei. Boa, boa, boa. Eu reapareci, gente. Tá, vamos subir. Vem, vem, vem todo mundo, vem todo mundo. Mano, eu tô... Aí, o Static, compra a porta. Eu tô muito perdido, tô muito perdido. Vem, 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 Alexei. Sobe, sobe, sobe. Preciso só de mais cinquenta. Vou tampar tudo aqui, essa porcaria aqui, só pra esses bichos não passarem. Eles tão pensando o quê? Vem, Alexei. Só um zumbi diferente vindo aqui, filho. Um zumbi diferente. Eita, eita. Eita, 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 eita. Money. Comprei, comprei aqui, comprei aqui. Money duplo, galera. Ah, eu vou cair de novo. Aí, gente, eu tô com mil... Eita, eu tô com 1.300, ó. Dá pra eu comprar um negócio ali, ó. Meu Deus do céu, corre, corre! É muito dano, Alexei. É muito dano. Que isso, galera? Aqui, 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 aqui. Eu abri outra porta aqui, ó. Abri outra porta. Meu Deus, o que eu fiz coisa errada. Você gastou dinheiro... O que eu gastou dinheiro à toa. Isso, aqui é um! Peguei! Vai, 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 vai! Nossa Senhora, que beleza. Mando do céu, eu tô... Matei isso aqui. O Pô, olha aqui. Me segue aqui. Vou pedir isso aqui, ó. O que foi? Aqui, ó. Ó, depois você vai comprar isso aqui, ó. Olha aqui. Ah, é meu. Eu deveria ter comprado isso daí, né? Você quer vida extra. É, vida extra. Vida extra. Beleza, tranquilo então. Então a gente vai fazer isso na próxima aí. O Alexei tem mil! Tudo bom, Alexei? Oi, tudo ótimo. E você? Como é que você tá? Né? Ai, lá vem o Alexei. Aqui, ó. A gente nem comprou as armaduras ainda. E o... O peitoral é quanto? 800. Nossa, é muito, mano. Não, mas você vai ficar com a armadura completa, né? É, fi. Depois eu vou comprar a minha armadura também, que eu não sou toroxa. Então, agora eu não posso morrer. Se eu morrer, eu perco esse perk aqui. Eu tenho que comprar de novo. Ah, gente! Tipo assim, eu tomei aqui sozinho aqui, tá ligado? Não tem medo. Ah, eu vou cair. Ah, meu Deus do céu. De novo, velho. Gente, tudo bom com vocês? É porque eu tô sem armadura. É muito dano. Ah, tá. Mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, que que é isso aqui? Calma, zoide. Calma. Eita! Que isso, gente? Ai, meu Deus. Ô, Cole, quando estiver morrendo, fica dando estímulo aqui, ó. Eu comprei um negócio da vida. Eu comprei um negócio da vida, Alexei. Boa. Pode ver se consigo. Nossa, velho, Alexei. Boa, boa, boa. Fica atrás agora. Mano, que tenebroso. Eita, tem outro aqui, ó. Cole, você tem que fugir, né? Mano, quando estiver muito, você fica girando nesse lugar aí, ó. É, Cole, tá até ele girando, ó. É girando e tacando eles. Mano, é tenebroso, 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 tenebroso. Todo mundo morreu aí. É, falta cinco zumbis. A hora que bater cinco zumbis, a gente já repita. Beleza, falta cinco. Vai, vai. Boa, tá. Só mais dois, só mais dois, Alexei. Onde que eles estão? Esses filhos da mãe. Tem mais um. Tá, isso aqui é o quê? Aí, nós temos. Hum, Speed, mano. Não, não gasta, não. O problema é muito bom, não. Você tem que pegar uma armadura. Você tem que pegar uma armadura. Um de cada vez. Calma, 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 calma. Vamos lá, vamos com calma. Aí, esse bicho aqui, ó. Eita! Isso aqui dá efeito de fogo, filho da mãe. Nossa. Matou tudo, matou tudo. Calma, calma, calma. Aí, comprei aqui. Nossa, o Zayden morreu. Nossa, o Zayden morre muito rápido. Eita, agora não vai dar não, Alexei. Agora acho que eu vou cair. Não vai ter jeito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, meu Deus, meu zumbi. Ai, meu Deus do céu. Não deu. Não tá dando. Alexei, meu Deus do céu. Cadê tu, Alexei? Fica girando, fica girando. Fica girando. Fica girando. Fica girando. Relaxa. Boa, to, boa, boa, boa. É muito, Alexei, mano. Tá fechado em mim. Ai, meu Deus do céu, ah, cai. Fechado em mim, Alexei, ih. Só tá lá o Alexei, ferrou. Deixa nas mãos dele não é uma boa ideia. Vai, Alexei, eu confio em você, meu querido. Será que vai dar? Relaxa, Galeta, só controle. Vai, garoto. Seu um tanto desfumindo. Ih, Alexei. Olha o tanto desfumindo em cima dele, mano. Nossa, velho, que tremor. E tá chegando mais, ó, tá chegando mais, Alexei. Relaxa, meu querido, sob controle. Eita, eu morri mesmo, eu morri, Alexei. Agora eu vou observar o Alexei com o Alexei. Vai perceber que você comprou o Perk? Ahn? Não, não lembro pra não. Não que eu me lembre. Olha lá, vixe, Alexei. Nossa, mano, é muito zumbi. Olha o enxame de zumbi, tipo, atrás dele, tá ligado? Ô, Alexei, acho bom você usar o rifle, né? Acabou a bala. Ô, Chico, e como é que arruma a bala? Não, não é mais. Ou espera o Max MMO, que é um negócio que carrega tudo. Max Armor, Max Armor. Ou compra outra bala. Nossa, doze zumbi, Alexei. Meu Deus do céu. Relaxa, quando eu comprar outra arma, eu matei esses trouxas. Fica tranquilo. Meu Deus do céu. Alexei correndo com as pedrinhas secas. Vai, vai que eles estão vindo, Alexei. Vai que eles estão vindo. Tem muita bexiga que tem muito. Vai, cadê aonde? Brota agora. Nossa senhora. Eita, Berg. Olha, matou tudo. Eita, Berg. Matou tudo. Vai. Mais três. Mais três. Mais três. Mais três. Mais três. Atirador de elite agora. Ah, bom. Ah, bom. Muito obrigado. Ah, fez uma para Deus ver, né Alexei? Meu Deus do céu, gente. Não faz nada. Fez uma para Deus ver. Tá ligado que o cara fez tudo. Que isso, Cole? Dá, vamos lá. Cole, compra a sua parte de cima da armadura já. Eu não tenho... Ah, eu tenho mil aqui, ó. Tem sim, tem mil. Gente, eu tô tomando muito dano por causa de vocês terem armaduras e sem o negócio de viver lá. Ah, eu vou morrer de novo. Mas já... Olha, Alexei. Eu quero saber aonde que fica a armadura, Alexei. Você não me falou. É lá no fundo, Cole. Lá no fundo. Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Não, não. Que? Não é possível. Não. Eu não tô encontrando. Tem muito. Nossa, tem muito aqui. Ah, peraí que eu vou comprar. Vai, 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 vai. Comprei, comprei, comprei. Comprei, comprei, comprei. Boa, Zader. Vamos lá ajudar o menino lá. Filho da mãe, esses bichos, mano. Nossa senhora. Vai. Agora eu tô com a armadura. Agora eu tô bravo. Posso botar Rihanna. Oh, a calça. Vem pegar a calça. Ah, a minha calça já era? Foi embora? Não, como é que é que tu tem? Ah, é lá embaixo. 700 de gols, 700 de gols. Ah, meu Deus do céu. 700. Mano, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Vai, Alexei. Meu Deus. Eita. Olha esse outro com o machadinho aqui, filho da mãe. Nossa, velho. Tá tenebroso. Tá difícil, tá difícil. Sai, zumbi. Seu tá complicado. Eu morri já de novo. Cadê esses bichos, mano? Falta quatro. Eu acho que é Brace viu que tá parado. Nossa, é mesmo. É Brace mesmo. Deve tá por aí. Deve tá por aí paradão. Deixa eu te mostrar um negócio. Cadê você? Aonde? Tô aqui. Aqui, homem. Depois você cobre isso aqui, ó. Isso aqui ele atira muito mais rápido. Isso aqui é tipo um kickfire. Ah, mas e a quanto isso aqui? É o Extra Armor. É o Extra Armor. Nossa, é mil, mano. É milão. É milão isso aqui. Nossa, é tenebroso. Eu comprei. É muito bom. Tá, então vamos continuar aqui no processo. Cadê? Cadê o Blaze? Tem que encontrar. Se é Blaze tem que encontrar eles. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Vou fechar aqui. Vamos fechar pra não aparecer bicho do nada. Ah, co, sabe o que eu vou comprar pra gente? Eu vou comprar um que dá... É... Eu vou matar o último. Eu tô vendo ele soltando fogo. Ele deve estar lá embaixo mesmo. Oh, tem que ajudar o Gabriel. Oh, Gabriel. Oh, o Static. Round 16. Vamos lá. Bora, meus queridos. Estão me conseguindo. Estão me conseguindo. Estão me conseguindo. Olha, eu pensei que a gente não ia sobreviver até o 10, entendeu? Então, tipo, a gente já tá de bom tamanho aqui. Cadê? Cadê? Tá lá. Ih, tá fazendo espetinho de... Ah, é muito zumbi aqui em cima, gente. Ei, tá. Pera aí, Static. Pera aí que eu tô tentando chegar aí perto de você. Como eu vou ficar separado? Estou morrendo. Estou tentando atirar nesses bichos, mas está tenebroso. Toma. Ah, vem aqui, vem aqui. Cuidado. Vai, Static. Só me ajuda. Venha aí. Static atira nessas pragas. Polição máxima. Calma, voa. Beleza. Meu Deus do céu. Foi tenebroso. Foi tenebroso agora. Ai, Coco, com a armadura completa. Aguenta tudo. Vai, o Static tá lagado, mano. Nunca fica parado nesse jogo, velho. Nossa. Não dá pra ficar parado. Não dá. Você fica parado, você se ferra. Sobe aqui pra cima, Alexei. Nossa. E o Zayden fizemos ali pra aqui embaixo. Vamos ficar todo mundo aqui, ó. Ah, falta um zumbi. Um zumbi. Eu quase atirei. Aqui, atirei, atirei. Mas é ele. Nossa, mano. A gente tá indo longe, tá indo longe. Meu Deus do céu. Que que é isso, hein? A gente tá indo longe, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Nossa, é 30, pô. 30. É, é 30. Nossa. Então a gente já tá no 20. Já tá de bom tamanho. Ai, ai, ai. Vai atira nesse bichinho. Ai, ai, ai. Agora é hora de cachorrinhos, eu acho. Nossa, velho. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Cadê os bichos? Olha o cachorro. Olha o cachorrinho. Tá tudo aqui, ó. Cuidado aí, fi. Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Meu Deus. Cadê o Static? Morreu? Mais um. Mais um. É, eu preciso de Moni, né? Olha o Zayde morrendo sozinho. Eita, eita. Eita, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Relaxa, Static. Relaxa. Eu vou morrer. Ahn? Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Eu vou morrer aqui, meu irmão. Eu tô sendo muito atacado. Eu caí. Morri. Ai, meu Deus. Tô sendo muito atacado. Tô sendo muito atacado. Pronto. Aí, beleza. Aí, levantou o Static. Perfeito. Mano, pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é demorado, hein? Isso aqui é demorado. O negócio é louco. Deixa eu ver. Falta mais três zumbis só. Falta só mais três zumbis. Tá aqui, ó. Preciso de Moni, 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 Moni. Foi. Rádio 18. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tenebroso, filho. Fecha aí. Vamos fechar tudo. Que negócio de vida. Você já não comprou não? Vida extra. Vida extra aqui, ó. Eita. Ah, mas é mil. Ai, meu Deus. Ai, Blaze. Cadê o Blaze? Mata o Blaze. Nossa. Ô, tá dando dinheiro isso aqui, hein, velho. Nossa, pior que eu já tô ali com 1.500, mano. Uhul. Boa, agora é perfeito. Corre atrás dele, gente. Vamos lá atrás do zumbi. Traz do zumbi. Toma aí, idiota. Toma aí, outro idiota. Toma aí, terceiro idiota. Mata tudo. Ai, meu Deus, volta agora. Ih, tô sem munição, ferrou. Vai. Volta, volta lá pra cima. Vamos lá pra cima de novo. Vem, 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 vem. Acabei, tô com a munição. Já subo. Calma. Mil. Ah, não. Não, 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 não. Nossa, é muito. É muito. Calma, 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 calma. Pô, cheguei. Vai, gente. Vai, Alex. Alexei alguém, pelo amor de Deus. Tá chegando, tá chegando. Calma. Cadê, mano? Não, não, não. Não vai dar uma perrua muito. Nossa, mano. Ah, está que corre. Corre, está que corre. Ah, tá chegando, tá chegando. Meu Deus do céu, mano. É muito zumbi, velho. Aí, pode ver. Vai aqui, ó. Chega, rapaziada. Confia. Aê, pronto. Vai, falta quatro zumbis, gente. A gente vai pro level 19. Meu Deus do céu. Não, pera aí, Cole. Cole, compra vida extra. Compra vida extra. Aonde? Aonde que eu comprei isso? Vocês não me ensinaram. Aqui, aqui, ó. Me siga-me, siga-me. Siga-me meus pontos. Estou vendo você aí. Agora eu vi. Estou perdido aqui, pera aí. Eu acho que vou cantar minha arma, hein, gente. Vem, vem, vem. Rápido, rápido, rápido. Vem, corre, corre, corre. Não mate esse último zumbião pro Cole se organizar aqui. Tá. Vem, Colezinho. Vem, Colezinho. Vem, Colezinho. Vai cantar minha arma. Calma aí, gente. É isso aqui? Aqui, ó. É, compra. Aperta no botão. Ah, da hora, da hora, da hora, da hora. Aí, Cole, depois você compra aquele lá embaixo, Cole. Qual? Aquele que eu te mostrei, o Kingfire, ele atira muito rápido. Nossa, perfeito. Então vamos lá, gente. Tem que encontrar o outro zumbi e vamos lá pra ver se a gente consegue. Vamos fazer isso aqui como último round, porque já tá dando um tempo gigantesco de vídeo, entendeu? Se a gente conseguir passar, a gente venceu. Se não conseguiu, aí perdeu. Vai até o boss, Cole. Vai até o boss. É 20. Nossa, muito demorado, gente. Meu Deus do céu. É demorado mesmo. É muito mesmo. Cadê, gente? Cadê? Aqui, ó. É o Blaze que eu tenho. Aí, mata ele aí. Mata ele aí. Simbora. Vamos lá, então. Vou ir até o level 20, tá? Esse aqui é o round 19. Vamos lá. 19. Vamos lá. Vai começar a vim. Vai começar a vim. Daqui a pouco. Mano, eu sei que esse último foi terrível, velho. O negócio foi louco. O negócio foi aquele browser e o browser do browser. Ai meu Deus. Vai, mata esses bichos aqui, ó. Beleza. Nossa senhora. Aqui, ó. Mais aqui. Aqui só apareceu um. Por incrível que pareça, não tá aparecendo tanto, ó. Mas os lugares... Ah, você vai ficar junto comigo com o Static. Ah! Ah não. Tem muito aí? Ah! Quem caiu? O Static? Ah, não. Eu. Gente. Nossa, me pressaram. Me pressaram aqui. Ah, nunca. Toque, 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 toque. Corra lá. Ah, tô vendo. Relaxa. Aí que dá medo aí. É. É aí que fica tenebroso. Vamos fechar isso aqui, para eles não passarem. Ah! Como? E aí, Alexei? Também não. Não vou ajudar também não. Tô achando que eu tô... Aqui, Alexei do lado. Tô sem munição. É muito zumbi. É muito zumbi. Toma aí na casa, idiota. Toma. Toma. Eu colocou espada para nada não, povo. Eu colocou uma espadada. Então... Acabou a munição. Acabou a munição. O que eu vou fazer? Vai lá comprar outra já e comprar mais. E eu nem sei onde é que compra a munição, gente. Ae. Último round. Vamos lá. Mano. Agora vai ser tenso o negócio. Cinquenta zumbis, mano. Cinquenta zumbis. Esse aqui eu acho que é o... É o zumbi... É o zumbi. É o boss... Gash? É esse mesmo. Olha o que eu comprei aqui, ó. Gash? Não. Gash? Gash não. Ai, que eu me ajuda, que eu me ajuda. Meu Deus. Gash? Pera. Zayden, é um zumbi só, Zayden. Você não está conseguindo lidar com um zumbi. Ah, Zayden. Faz favor, né, mano. Quando é um monte, a gente até entende. Ai, como eu me ajuda, um zumbi atrás dele. Meu Deus. Nossa. É muito bom. Não vai dar. Não vai dar. Ah, meu Deus. Eita, mano. Boa, Zayden. Meu Deus. Gente, me ajuda aqui, ó. Ai, tem muito estima de mim. Gente, entra alguém. Ah, mano. Caiu, mano. Caiu, caiu. Vou te salvar. O boss chegou já? Nossa senhora. Olha o boss soltando fogo em tudo, mano. Me levanta aqui. Vou atrás de Static. Galera, já era. Ei. Onde você está? Alô, eu estou aqui. Eu vou morrer. Ah, mano. Ah, eu morri. Tudo bom. Felizmente, sobrou só o Alexei mesmo. Ah, agora. Ah, agora. Como você? Alexei, tudo bom aí? Galera! Ah! Eita, bichinho. Que isso, cara? Olha esse Kiko. Ai, eu estou vendo. Eu estou vendo. Ai, Alexei. Coitada, Alexei. Oh, uma idiota. Toma, 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 toma. Ih, não tem munição. Vai, Alexei. Vai, Alexei. Tem renda aí, filho. Tem nove. Só falta matar nove. Só falta matar nove. Vai dar uma olhadinha. Como é que estão os nove aqui? Aonde eu vou? Eita, Alexei. Meu Deus. É, a gente tem que dar uma bala. Não dá nada. Não dá nada, não. Aí, Alexei. Falta oito só. Falta só oito. Já era. Meu Deus do céu, mano. Esse minigame aqui é da hora. A gente ri pra caramba, velho. É divertido, mano. É divertido. Não tem como. Mas olha só. Se vocês querem que a gente jogue mais, comentem aí embaixo que é muito importante, tá? Não esquece de deixar o like. Porque, mano, o like mostra que vocês gostam muito da série. Série não, né? Do minigame, do jogo aqui. E daí dá pra gente jogar muito mais outras vezes aqui com vocês, fechou? Mas este vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E batumba, o faraó dos lobisomem. Lobisomem não, meu Deus. Dos zumbis. Volta na próxima. Valeu, falou. E eu fui.